Tá massa, tá massa 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 Fala na voz Eu de boinha no estúdio dando a bola mais de barra Chegou uma baby pedindo que eu livrar as cara Quando o imprensado ela ficou muito lombrada O tesão subiu, ela me deu várias sentadas Senta, relaxa Senta, relaxa Senta, relaxa Senta, relaxa Ela já vai Senta, relaxa Senta, relaxa Senta, relaxa Travando a vinha com a pomba da bunda Com a pomba da bunda Com a pomba da bunda Travando a vinha com a pomba da bunda 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 Senta, relaxa Senta, relaxa Senta, relaxa Ela tenta, senta 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 Ela já vai, ela já vai, ela já vai Ela já vai, ela já vai, ela já vai Ela já vai, ela já vai, ela já vai Ela já vai, ela já vai, ela já vai, ela já vai, já tá Ela tava na vinheta com o boda-boda Escama Bolo na base